Um excelente dia pra você e eu começo o SBT em Teor de hoje com uma dica pra criançada aproveitar bem o dia delas com muita brincadeira e claro, animação. É que as unidades do Sesc estão com uma programação bem variada e divertida. É o Sesc na Semana da Criança que começa hoje e vai até domingo. O Lucas Piccolo está no Sesc de Ibirigui e vai contar tudo o que está rolando por lá. O Lucas, bom dia! Antes do jornal começar, eu estava vendo alguns bastidores e pelo jeito você está preparando uma coisa diferente aí, né? Já conta tudo pra gente. Bom dia pra você, Rodolfo. Bom dia ao nosso público. Eu estou aqui, ó, em cima de uma escada aqui no Sesc de Ibirigui porque hoje, então, começou a programação especial do Dia das Crianças. Começou hoje, dia 12, vai até o dia 15 no domingo. Quem está aqui do meu lado já se preparando pro espetáculo Vai Que Eu Vou é o André. Ele que é ex-ginasta e também é artista de circo, claro. Então, eu vou descer aqui rapidinho da escada pra gente explicar direitinho pro pessoal de casa como é que vai funcionar. Eu só pedi pra ele dar um mortal, então, pra ele finalizar bem bonito pra gente, André. Aí, ó, esse vai ser o espetáculo Vai Que Eu Vou. Ele vai ser realizado às 5 horas da tarde aqui no Sesc de Ibirigui. É aberto ao público. Eu estou aqui com a Vanice também. Ela que é monitora de esportes aqui do Sesc e vai explicar tudo sobre a programação. Vanice, a programação já começou. Que hora que ela começou hoje pela manhã? E conta um pouco mais também sobre esse espetáculo Vai Que Eu Vou. Bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Todas as unidades do Sesc estão com uma programação especial aí nessa semana de Dia das Crianças. Então, quem está em casa assistindo, procura a unidade mais próxima. Que desde a abertura até o fechamento, até domingo, todo mundo aí vai ter uma programação especial para as crianças. Com atividades diversas para todas as idades, nas quadras, no teatro, no circo, na piscina. E hoje, às 17 horas, tem esse espetáculo de circo Vai Que Eu Vou com a companhia Irmãos Sabatinos. Aberto ao público e gratuito. É só chegar. Hoje a programação começou às 9h30 da manhã aqui no Sesc, então? Começou. Começou às 9h30 da manhã e vai até às 18h. E nos outros dias, quais que serão? Dá alguns exemplos de espetáculos que a gente vai ter aqui no Sesc, Vanessa. Então, vou falar para você um pouquinho aí dos destaques. Amanhã a gente vai ter um show muito bacana, um espetáculo infantil, Beatles para Crianças, às 19h. Chama meu primeiro show de rock aí especial para criançada, mas vai ter outras atividades ao longo dos dias também. E todos esses eventos até o dia 15, abertos ao público? Abertos ao público. No sábado, a gente vai ter umas atividades muito bacanas aqui na área esportiva, de ginásticas, com trampolim, acrobacias, bem voltado para as ginásticas olímpicas. Vai ter teatro. E domingo, finalizando aí a Semana da Criança, vai ter outro espetáculo de circo, às 16h, chama Funil. Só acompanhar. Perfeito. Obrigado pelas informações, Ivanice. Rodolfo, são muitos espetáculos, muitos eventos aqui para a criançada. Se você aí de casa quer ficar por dentro de todas as informações sobre esses eventos, basta acessar o sescsp.org.br, barra unidades, barra birigui. Está passando aqui na tela também, sescsp.org.br, barra unidades, barra birigui. Lá você consegue todas as informações sobre a programação aqui do Sesc. É, todas as unidades do Sesc, né, no estado inteiro, preparou essa semana especial do Dia das Crianças. Então, se você quer saber qual unidade da sua cidade, qual a programação, acesse lá o site que o Lucas falou. Aí, no finalzinho, você coloca lá o nome da cidade. Por exemplo, sescsp.org.br, barra unidades, barra São José do Rio Preto, Prudente e assim sucessivamente, para você conhecer toda a programação. Lucas, obrigado pelas suas informações. Até já.